E aí galerinha, beleza? E como é que é mais uma vez? Calma aí, deixa eu só ver isso aqui, é, não tem legenda ainda, mas deixa eu desativar logo Vocês acharam que eu ia deixar passar o comeback da minha ultimate? Sem eu gravar o react no mesmo dia? Achou errado, tá? Pra quem não sabe, a minha ultimate de todos os tempos é a Cho Yejung Participante do WikiMiki, sem mais enrolas, vamos ver aqui Pique-pique em 1, 2, 3 Toyon Lucy Ai, não, como tá fofinha Like it, don't like it, love it, don't want it, wake it, Mickey, I'm so picky Like it, don't like it, love it, don't want it, wake it, Mickey, I'm so picky Thick-a-n-n-bitch-en, I like it, 눈-chi-bo-n-en-go, I don't like it, oh Got to Toyon Oh, I love it Gashik-jogin-go, I don't want 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 it Que flow foi esse Gostei muito do visual dela também Mano, a voz da do Yun tá maravilhosa também Ah, o refrão chiclete do caralho Mano, o instrumental tá muito bom também, velho Vai pra minha playlist hoje, quero nem saber I'm so picky, picky, picky Mano, a do Yun com esse cabelo tá maravilhosa E elas tão abusando do Girl Crush Elas não tão usando o Girl Crush, elas tão abusando do conceito I'm so picky, picky, picky I'm so picky, picky, picky Vamos lá Sem sombra de dúvidas A melhor single delas até hoje Pra quem não sabe, eu gosto da Yoo Jung desde a época de IOI E nem era por causa do IOI Eu me apaixonei por ela Por causa de um compilado que eu vi Dela sendo o fangirl do BTS Eu falei, mano, essa mina é muito fofa Essa mina é muito amorzinho Eu preciso, tipo, construir um altar pra ela É tipo, era isso que eu queria colocar Tipo, no meu quarto, sabe? Eu boto a um altar assim dela Lindona pra mim E aí, obviamente, eu fiquei sabendo Quando eu, que eu sei Na época que eu me apaixonei por ela O IOI já tinha acabado E aí me falaram Moreno, ela vai participar agora de um grupo Chamado Wikimiki Vai sair e tal Gravei o react pra I Don't Like Your Girlfriend Veio o Crush Ah, que música boa, velho Jesus, amado A Do Jung tá maravilhosa também Tá muito linda A Su Jung, puta que pariu Caralho Mas, enfim, cara O instrumental é muito bom Muito criativo Gostei muito das nuances do som Tem vários sintetizadores legais e tal E, honestamente Elas sabem muito bem Usar esse conceito de Girl Crush Com a pegada mais Tipo É aquela pegada mais provocativa Mas sem deixar de ser fofo ao mesmo tempo E eu fico assim Ah, por quê? Por quê? Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui!